Amanhã começam as semifinais da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, clássico carioca, entre Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos. O fogão vive excelente fase, disputando três competições ao mesmo tempo. Já o rubro negro está em um momento de reconstrução, inclusive com a chegada de um novo comandante. Depois de aparecer no radar de vários clubes brasileiros, foi o Flamengo quem concretizou a ideia de contratar o técnico colombiano Reinaldo Rueda. Campeão da última edição da Copa Libertadores com um Atlético de Medellín, o treinador assinou o contrato com o rubro negro até o final de 2018. Rueda terá a primeira experiência no futebol brasileiro e faz a estreia amanhã contra o Botafogo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil no Engenhão. Bom, antes que tudo, feliz, muito complacido de estar aqui no Flamengo, ter essa distinção de ser elegido para essa responsabilidade, para orientar esse projeto no clube mais grande do Brasil. E, bom, com toda essa história, com toda essa trayectoria que tem Flamengo, penso que é um grande honor para nós como corpo técnico, um orgulho muito grande como colombianos de estar aqui com essa responsabilidade e esperar cumprir com as expectativas, chegar às metas que nos propongamos e poder corresponder a o que é a ilusão e a expectativa da aficiência. Já o Botafogo quer manter o embalo na temporada. O clube da Estrela Solitária vem de grandes resultados na Copa Libertadores, onde avançou às quartas de final após bater o Nacional do Uruguai e no Campeonato Brasileiro. Vitória em casa sobre o vice-líder Grêmio. A meta agora é repetir o desempenho também na Copa do Brasil. As nossas chances de levar um bom resultado estão aí. Confiante mais também pelo resultado que a gente teve contra o Nacional do Uruguai. E no mata-mata que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Estamos conseguindo saber jogar esses jogos e isso não dá mais confiança. Então, tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho com o próximo jogo contra o Flamengo. E no mata-mata que a gente tem um bom trabalho com o Flamengo.